vou dar um outro exemplo para terminar uma senhora vem conversar comigo padre eu não sou casada na igreja e por isso padre eu entendo eu não sabia agora eu estou entendendo eu não posso receber o sacramento da confissão, não é padre? mas por que eu não posso receber o sacramento da confissão? adianta a pessoa confessar o pecado e continuar nele é por isso que quando uma pessoa não é casada na igreja vive junta com uma pessoa e ainda mais quando essa pessoa ela vem de um outro casamento então ela confessa que está vivendo junto e depois ela volta a viver junto então não adianta receber a confissão porque toda vez que eu me confesso eu saio do confessionário com o propósito de não fazer mais aquilo por isso que não dá para a pessoa confessar e aí ela e também padre eu não posso receber a Eucaristia porque a pessoa está em um estado de pecado grave ela não pode receber a Eucaristia ah padre então eu não quero viver essa vida mais e eu já falei muitas vezes para o meu marido vamos casar e ele não quer casar e o meu marido fica dizendo eu não gosto de padre eu não gosto daquilo e quando eu fico ouvindo alguma palestra desse ou daquele padre ele fica com muita raiva e por que ele fica com raiva na verdade? porque ele não quer ouvir a verdade porque ele quer viver aquela vida cômoda a vida errada dele achando que está tudo certo ela disse pois bem padre então nós já nos separamos muitas vezes mas agora padre eu disse para ele não eu disse para Jesus Jesus se esse homem quer continuar essa vida comigo que ele vai embora aí passaram uns dias ela disse assim que o homem simplesmente mandou uma mensagem para ela não quero mais ficar com você e foi embora oração forte viu aí agora acontece o bonito de tudo ela disse padre ele foi embora quando chegou lá ele ficou refletindo e ele disse assim vou perder a minha esposa e vou perder a minha filha eu não posso ficar com ela sem elas aí ele começou a observar o quanto que ele precisava dela é como se tirasse dele um pedaço esse homem voltou convertido olha vamos agora vamos rezar sim vamos no grupo de oração nós vamos para a missa eu quero aí eu disse assim para ela olha minha senhora será que foi conversão mesmo? ou ele está apenas com conversinha fiada para ficar com a senhora ele está aí? tá chama ele que a gente vai conversar agora ela ficou na maior alegria ele chamou e vieram os dois nós sentamos lá e eu comecei a falar com ele fui explicando para ele por que você não gosta de padre? e por que você não gosta de rezar? por que o senhor quer rezar agora? será que o senhor não está querendo enganá-la? e tal e fui falando olha você sabe o que é o sacramento do matrimônio? eu fui explicando para ele o que era o sacramento do matrimônio aí ele foi entendendo ele disse é isso mesmo? aí eu disse para ela a senhora acha que ele realmente ele está querendo casar e viver com a senhora? ela ainda estou meio na dúvida eu disse não, eu estou confiando nele parece que mudou mesmo eu disse nossa ele mudou mesmo ele está com cara de quem mudou porque é homem assim eu estou vendo a sinceridade dele se ele está me enganando ele é um bom artista mas aqui eu estou vendo estou confiando aí expliquei para ele como ele deveria fazer e o homem ali na maior felicidade a criança no braço a filhinha estava ali no braço também e a menina olhava para mim e dava risada e no final eu disse vai lá na sua paróquia conversa com o padre e marca esse casamento o mais rápido possível aí eu disse para ele olha, eu não posso ficar obrigando vocês alguém a casar mas só que você já tem 13 anos de convivência então eu estou dando uma ajuda aí eu vou ajudar 13 anos vocês já se conhecem aquele homem saiu de lá na maior felicidade com ela aí eu disse vive a cidade nesse tempo no dia que vocês marcaram o casamento um dia antes você vem vocês procuram um sacerdote vocês recebem um sacramento no outro dia casa kit tudo certinho agora Jesus pode vir para esses dois agora Jesus pode vir agora quem vive nessa vida e não quer e não quer largar essa vida errada Jesus não pode vir mas só que ele virá vocês estão entendendo o que é ouvir a palavra de Deus e pôr em prática? então esses ouviram e colocaram em prática mas tem muitos que não querem colocar e aí vem a preocupação minha porque eu sou padre e o padre foi constituído para anunciar a boa nova e levar as pessoas para o céu primeiro eu tenho que praticar também porque eu posso estar falando não está praticando e depois que eu descobri que tem padre no inferno é que eu fiquei mais preocupado comigo e aí eu me preocupo com essas pessoas que estão vagando nesse mundo ouvindo a palavra de Deus e não quer mudar e você vai lá e fala e a pessoa diz para de ficar falando você não tem nada a ver com a minha vida pior que eu tenho a ver porque Deus tem a ver com a nossa vida mas eu também não posso ficar na cabeça do outro se não quer com aquele homem eu pude conversar porque ele veio ele quis mas se ele não quisesse eu não ia poder fazer nada então meus irmãos nesse tempo de advento aonde nós nos preparamos porque Jesus pode voltar a qualquer momento qual é a sua dívida com Deus e diante dessa dívida que você tem com Deus aí você pega os mandamentos e dá uma olhada você tem certeza que se você continuar nessa vida errada você tem certeza que Deus na sua imensa misericórdia ele vai levar você para o céu sendo que você não quis mudar de vida você tem certeza olha se você leva uma vida errada e você tem certeza que quando Jesus vier ele vai te levar para o céu mesmo nessa vida errada eu vou dizer para você que você tem muita fé eu não tenho essa fé não e quero dizer para você que nem quero ter essa fé eu não quero ter mas se você continua dizendo achando eu tenho fé sim então como diz minha mãe se você quer continuar nessa vida descarada desculpa eu falar assim e você está achando que nessa vida descarada Jesus quando levava vier você vai para o céu com ele se você acha e tem certeza continue mas eu estou dizendo para você não continuar eu estou dizendo para você continuar porque eu não posso entrar na sua liberdade então se na sua liberdade você quer continuar continue mas eu estou dizendo para você não continuar e aí nós vamos ver se você está certo ou não tudo da canção nova em um só lugar canção nova não